Bom dia, agora são exatamente 4h53 da manhã desse sábado, dia 10 de setembro de 2016 E eu estou aqui, a essa hora, no aeroporto esperando pra ir pra Recife Olha que ótimo, que ótimo mesmo que eu tô ansiosa, que maravilhoso lá E tô esperando aqui minha batatinha, ó, café da manhã, hein? Batata e o milkshake Não? Não tem milkshake Vou pegar uma coca mesmo de café da manhã, não tem problema Enfim, vou mostrar o meu dia pra vocês, mostrar os pontos que eu vou visitar, lá em Porto de Galinhas E vai ser em Macri, espero que vocês gostem E já vou falar, porque eu não sei, eu vou esquecer, certeza, eu sou ótima Então se vocês gostaram desse vídeo, favoritem, se inscrevam no meu canal E agora eu vou fazer tempo de gravar um monte de vídeo pra vocês, espero que vocês gostem Então, aguardem os nossos vídeos, beijo Acabei de entrar no avião, agora é só esperar decolar Cheguei em Recife, trouxe chuva mais uma vez, né? Porque eu sempre trago chuva Os lugares que eu vou sempre chove, é ótimo Mas tá calor mesmo assim e é muito bonito aqui Na verdade eu tô no aeroporto, mas imagina que seja muito bonito Já encontrei algumas fãs que estavam aqui esperando, foi muito legal a recepção delas E vou mostrar o resto pra vocês depois, vai ser muito emocionante essa viagem Beijo Ai, cheguei aqui no hotel Gente, que lugar é esse? Meu Deus do céu Quero passar as minhas redes aqui, é muito lindo Galera, olhem esse lugar Olha a praia ali atrás E olha, várias piscinas aqui Gente, vocês não sabem como é gostoso aqui A praia é maravilhosa aqui Bom dia, meus amores Agora eu tô tomando café da manhã com a minha frente aqui Com as galinhas Vamos tomar café na mamãe? A mamãe dela, olha aqui Tomar café tá tudo uma delícia Comer umas frutinhas porque eu sou muito fitness Porque ontem eu tomei uma coca com uma batata fruta de café da manhã Cinco horas da manhã Então hoje tem que ser bem fitness Então eu vou mostrar o dia pra vocês, vai ser inacreditável, né? Vai sim Chegou a hora de mostrar pra vocês Esse lugar maravilhoso Vamos lá Um, dois, três Já Gente, olha só isso Eu piro, né? Porque eu nem gosto de piscina Olha esse lugar, tem a praia lá no fundo Ai meu Deus Depois eu vou na praia e vou mostrar pra vocês Aí eu vou nadar também Tudo que tem direito aqui Eu mostro pra vocês Porque tá inacreditável esse lugar Tô apaixonada Gente, eu tô indignada Essa praia é muito linda Mas é muito forte O vento daqui eu vim Eu vim aqui à noite pra ver Só que eu não conseguia andar Porque eu vejo tudo muito forte E as ondas aqui Tipo, a praia na verdade é imprópria Pra banho e tal Pra as criancinhas Eu sou uma criancinha, né? Então tem que tomar cuidado Porém A praia é muito linda Muito mesmo Vou mostrar pra vocês que eu tô chegando aqui Calma Só um minuto Olha Coisa Mais Linda Olha essa praia, gente Só que eu também não sei as ondas também, né? Quem é louco de nadar aqui? Quer dizer, tem gente louca Vamos ver Mas eu vim só pôr o pé pra ver se é muito gelada E é um pouquinho E é um pouquinho Galera, a gente chegou numa praia agora Que eu sei que praia Mas a gente chegou É uma praia, gente Praia do qual? Praia do Muro Alto Muro Alto Meu Deus, que lindo Gente, tem uma cifreda assim Uma cifreda no meio Meu Deus Olha essa praia Jesus Olha isso É Muro Alto Por causa das predas Das predas Das predas Das predas Das predas É, 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 é 4,5 Oi, oi O que vocês acharam, meninas? Maravilhoso Paraíso, né? Ah, tá É por causa das predas Que é Muro Alto As predas Aí tem uma, duas, três Negócios É, só essa parte aqui É, só essa parte aqui É tudo Olha, o tio tá falando Que essa parte aqui É uma reserva de Mata Atlântica Gente, é muito Gente, olha Sério? Tem saboinha aqui, galera Tá levando Uhul Tem onça também, tio? Meu Deus Sério? Tem onça? Tem onça? Tem onça Gente, com a aventura Ou sem a aventura O que é que tá com a aventura? Tá com a aventura Tá muito natureira Tá, outra Abaixa a cabeça Pra não bater Vai bater na pão Nossa Nossa, que lindo Ai, gente É muito legal Olha que lindo Essa parte Parece aquela do filme lá O Impossível Que quando pega o tsunami Aí fica tudo assim, ó Sem nem, sem casa nenhuma Sabe? Só as árvores As árvores Os coqueiros É, não parece? Dá muito medo Tipo, nossa É ver a onda Vai ver um tsunami aqui assim Credo Gente, não tem esse nome no Brasil Eu, hein? Não Espero que não Até daqui a pouco Nós veremos nos próximos capítulos Nossa, mas aqui é muito gostoso É, no próximo capítulo Aqui é o encontro do rio com o mar Eu que tô gravando, tá? Porque a dona Marissa Quer tá aproveitando Então quase não aproveita Coitada Então deixar ela lá na frente Com a galerinha E tô gravando pra ela Mas aqui é o encontro do rio com o mar É muito lindo Olha lá, coitada da criança Tá se divertindo Tá parecendo com o meu assim mesmo Bom dia, meus amores Tô aqui Segunda-feira Último dia Pra aproveitar Mas vai ser bem legal hoje Nós vamos gravar alguns vídeos Para o meu canal E para o canal das meninas do Beleza Team Que eu sei que vocês amam ela também Com essa princesa também Dá oi Toda morta aqui no sofá Já cansada Coitada Mas segunda-feira A gente vai aproveitar muito hoje E eu vou mostrar o meu dia pra vocês Oi, meus amores Tá na hora do almoço já Olha, a galerinha tá ótima Né? Isso que dá o mar Já precisa de color Tudo junto, misturado Tá ótimo Enfim Eu tô indo pro parque agora Tomar um banho E almoçar E infelizmente Mais tarde Tô indo embora já Porque a viagem é longa, né galera Então Mas aqui o dia foi muito bom Aí tem mais algumas coisas Que a gente vai fazer E de acordo com o tempo Com a vida Com sei lá o que eu tô falando Mas dependendo do que eu vou fazer aqui Vou mostrando tudo pra vocês Porque tá inacrê Gente, olha isso É um paraíso mesmo Vou tomar um banho E já já eu volto Mas Mais o que? Esquece Daqui a pouco eu volto Oi, meus amores Olha, infelizmente Eu tô indo embora Desse lugar maravilhoso É muito triste A hora da despedida Mas foi incrível Estar esses dois dias aqui Eu quero agradecer Ao pessoal Do Hotel Village Porto Eles me receberam muito bem Eu curti muito aqui Foi maravilhoso Os passeios e tudo mais Então muito obrigada Obrigada mesmo E vocês eu espero que tenham gostado Desse vlog Espero que vocês curtam Favoritem Mostram a família inteira E é isso aí Se inscrevam no meu canal Um beijo E é isso aí E é isso aí Tchau, tchau.